Olá, seja bem-vindo! Segunda-feira, 30 de agosto. Boa semana para você que nos acompanha. São 9h04 da manhã e, a partir de agora, você confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados, até o momento, 26.017 casos de covid-19. Desse total, notícia boa, 25.127 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 5.372 pessoas e, infelizmente, já são 773 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 36 pessoas internadas e, dos casos confirmados, são 19 internações, sendo 14 em UTI. E, dos casos suspeitos, são 17 pessoas internadas e, até o momento, 5 estão na UTI. Somado, os números representam 56% de ocupação em leitos de UTI e 21% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação. Já foram 251.472 doses aplicadas, ou seja, 72,16% da população geral tomou a primeira dose da vacina e, outros 37,7% da população completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou, então, a vacina de dose única. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje, nós estamos recebendo a presidente da JAN, a Jacareí Ampara Menores, Delma Tereza. Muito bom dia, Delma. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Larissa. É com muita alegria e com muita gratidão que eu represento a JAN aqui, nessa entrevista com você, para ter a oportunidade de dizer à população de Jacareí que tanto nos ajuda e que mantém a JAN em pé, que nós estamos firmes e que a ajuda que eles estão nos dando. Estão salvando milhões de vidas, porque em 52 anos são milhões de vidas. Estão educando crianças especiais e estão entronizando no mercado de trabalho as pessoas que são de baixa renda e que precisam de um apoio, de uma ajuda para poder se tornar um cidadão respeitável. Então, Delma, a gente começa falando quantas pessoas a JAN atende hoje. Hoje, a JAN está com um número bem reduzido, porque na parte do Jovem Aprendiz, nós tivemos uma queda violenta com a pandemia. No começo da pandemia, nós estávamos em 140. Começou, baixou para 102. Em março deste ano, de 2021, nós chegamos a 45. Agora está subindo, nós já estamos em 63. E temos inúmeros programas de preparação para eles, para entrevista. Enfim, eles estão sendo trabalhados no sentido do Jovem Aprendiz e da Menina Aprendiz, que está sem nenhum apoio no momento. E esse é um programa muito tradicional da JAN, já acontece há muitos anos. Qual é a importância para esses jovens ingressarem no mercado de trabalho, Delma? A importância, ela é toda, porque para entrar no mercado de trabalho, você tem que ter um preparo. Um preparo primeiro para entrevista. Porque se ele não tiver com uma aparência boa para fazer a entrevista, o que é aparência boa? É arrumadinho, é sabendo falar, é sabendo o que está procurando, entendeu? Então, atualmente, nós fazemos a entrevista com 15 anos e chamamos para o treinamento com 16. Depois que ele entra numa determinada faixa de entendimento, de escolaridade, aí vai para o treinamento. E muitas vezes, esses jovens aprendizes, eles acabam ficando nas empresas, né? Quase sempre. Ficam e sobem e progridem tanto quanto o que fez faculdade. E além do jovem aprendiz, a JAN também oferece outras atividades. Quais são elas, Delma, por favor? Olha, a JAN tem a horta, que trabalha com os especiais, a oficina, que trabalha com as indústrias, o trabalho remoto com crianças que são especiais e que não têm condição de locomoção para vir a JAN. Crianças acamadas, entendeu? Então, a JAN tem escola, fisioterapia, assistência à saúde, fono, todo tipo de respaldo para que ele chegue na educação com uma condição de dignidade. Isso é tanto para o jovem aprendiz quanto para o especial. A gente volta a falar um pouquinho daqui a pouco como a pandemia acabou impactando os trabalhos da JAN. Peço licença a você, Delma. O veto do prefeito a algum projeto apresentado pelo Poder Legislativo pode ter várias justificativas. Uma delas, por exemplo, é criar despesas ao Executivo, o que é vedado ao parlamentar. Quando os vereadores de Jacareí têm alguma ideia sobre um projeto de lei, dependendo do teor do documento, ele pode ser vetado parcial ou integralmente pelo prefeito da cidade. Isso ocorre em determinados casos, conforme explica o secretário-diretor jurídico da Câmara. Quando o prefeito envia o veto, ele faz de forma justificada, ele faz através de uma mensagem de veto. Isso é encaminhado para o jurídico para que nós analisemos as questões jurídicas dessa mensagem de veto. Há três motivos básicos para que o prefeito vete um projeto. A inconstitucionalidade, a ilegalidade e a contrariedade ao interesse público. Quando o projeto chega até a mesa do prefeito, as possibilidades de ele barrar o documento são analisadas pelo corpo jurídico do Poder Executivo. Assim como Wagner, Isaías Santana também corrobora a justificativa dos vetos e diz que os vereadores devem ficar atentos ao conteúdo de suas ideias. Eu acho que tem bastante espaços para esses debates. Pode convocar uma audiência pública, pode fazer uma indicação, pode fazer uma manifestação em plenário, pode fazer uma discussão com a sociedade. A lei tem que ser um pouquinho mais séria. A lei é direito. Direito altera a vida das pessoas. Aprovar uma lei inconstitucional, um projeto de lei inconstitucional para forçar a barra, para obrigar o prefeito a ter que entrar na justiça para que aquela lei não seja aplicada, é iludir o eleitor. O presidente da Câmara teve um projeto de lei aprovado pelos demais parlamentares e, posteriormente, vetado pelo Executivo. Foi o que tornou obrigatória a disponibilização de intérpretes da linguagem brasileira de sinais, a Libras, nos estabelecimentos de saúde. O vereador Rodrigo Salomão também teve um projeto seu vetado pelo prefeito. Foi o que incluía lactantes com ou sem comorbidades, independente da idade, como grupo prioritário para a vacinação da Covid-19. Para Paulinho dos Condutores, uma proposta relevante que esteja um veto equivocado do prefeito Isaías. A gente foi pego de surpresa do prefeito ter vetado esse projeto. Entendo eu que não é um projeto que dê recurso de receita. Eu acho que é um projeto importante para a nossa cidade. Inclusive, eu estava vendo aí nas pesquisas, o OMS, disse que até 2050 nós podemos ter 2 bilhões e 500 mil pessoas com problema de audição. E hoje esse projeto já é um projeto que é lei federal, lei estadual. Eu acho que cabe nós agora dos municípios adequando. Para todas as esferas do poder, a concordância vem da conversa e do debate sobre os temas a serem pautados no plenário do Legislativo. E caso o veto seja derrubado pelos vereadores, o prefeito ainda pode entrar com a chamada Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADIM. Voltando para essa casa o projeto, os vereadores a gente pode derrubar o veto do prefeito e depois o prefeito, se quiser, pode entrar com a ADIM. E o projeto é tão importante porque a gente está dando um prazo de um ano, de um ano, para que a prefeitura possa se adequar a isso. Então, eu não vejo esse motivo. O que mais nos surpreendeu realmente foi isso, porque ele vetou também dos hospitais em particular e aí eu não vejo qual o gasto, qual o custo que tem para a administração de vetar um projeto desse, igual ele vetou na íntegra, tirando, isentando até os hospitais particulares, dizendo que não tem condições de se adequar. Às vezes o projeto, embora seja inconstitucional, ele não vai ter reflexos ou a tese não está consolidada. Porque nem sempre as coisas são assim objetivas. É inconstitucional ou é constitucional? Há interpretação da Constituição e há uma leitura da interpretação. E pode ser que a opinião do prefeito, a opinião da sua assessoria jurídica não prevaleça nos tribunais. Então, é possível, desde que você tenha argumentos razoáveis. A nossa análise é técnica. Então, às vezes, pode ocorrer do prefeito ter uma interpretação sobre o texto que foi aprovado que é divergente daquela que nós temos aqui no jurídico da Câmara. Isso pode ocorrer sim. A gente volta aqui para a nossa conversa com a Delma Tereza, que é presidente da JAN. Delma, a JAN foi impactada com a pandemia, né? Como que isso repercutiu nos trabalhos da JAN? Olha, repercutiu de uma maneira muito sofrida. Porque a pobreza, você sabe, que é o maior foco de sofrimento. A pobreza mora longe, a pobreza come mal, a pobreza tem paz com menor esclarecimento, entendeu? Então, os mais pobres foram os mais impactados. embora nós temos tido um respaldo da sociedade jacariense imensa. Nós já distribuímos cinco cestas nesse período de pandemia, cestas boas, com a ajuda. No comecinho da pandemia, nós fizemos uma campanha e compramos 150 cestas duplas para os mais necessitados. Em seguida, começaram a chegar cestas de doação, sabe? Aí apareceu um escritório de contabilidade, uma dizímia, que mandou 150 cestas para comemorar os 20 anos do escritório. Apareceu uma empresa grande, de latinhas, que já doou mil cestas para a JAN. E aí, eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eles doam tanto? Não, eles doaram para todas as entidades de jacariense, não só para a JAN. então essa empresa foi assim, grandiosa para as obras sociais. Então, nós conseguimos distribuir, o Tenda agora está ajudando também, umas cestas, não são enormes, mas são muito boas. E nós temos tido um apoio na parte da alimentação, mas não é só alimentação. A dificuldade dos pais trabalharem com o trabalho remoto com a criança é muito grande. nós, claro que a gente tem entre os pais da escola de educação especial e os pais da casa lá, aqueles que têm facilidade, têm tempo e podem cuidar da criança. Claro que tem, mas tem muitos que não sabem mexer com o trabalho, que tem, aí os que não sabem mexer têm que vir buscar, com informática, têm que vir buscar a lição na JAN. Aí pega a lição, os professores explicam, eles perdem, derrubam, vai tudo numa pastinha. Então tem pessoas com muita dificuldade. Então atrapalhou demais, porque a parte emocional do portador de deficiência foi muito afetada, muito. Porque o convívio para eles não existe nada no mundo, inclusive para a pessoa especial, melhor do que o carinho, do que o amor, que a confiança e os amigos. Porque vir para JAN é uma festa, né? Toma café, depois toma lanche, depois almoça, depois está com os coleguinhas, depois vai na horta, que a horta é na sede da JAN. E agora, dia 1º, retornam os alunos da Casa Lá, que são 30, lá tem espaço, dá para ter presencial para 30, porque o espaço é muito bom, mas eles vão ter que voltar para JAN, porque nós estamos com o problema do poço do elevador, que tem muita coisa perigosa ali embaixo, então só voltam para lá em 1º de outubro. A gente vai falar depois um pouquinho sobre essa questão do elevador, mas uma dificuldade também que vocês tiveram durante essas aulas que não poderiam ser presenciais foi a questão do acesso remoto, uma dificuldade para essas famílias. Muito difícil. Dá tanta, assim, dó, dá tanto dó, tanto dos pais que não conseguem mexer, da criança que não consegue fazer o que ela tem que fazer, até uma dança com rolinho de papel higiênico que eles não conseguem fazer pelo remoto, entendeu? Tem umas danças que eles batem um maculelê lá, umas coisinhas que é para fazer em casa e não conseguem fazer porque não conseguem entender, não conseguem olhar naquele negocinho, naquela telinha, você entendeu? É difícil. Então, nós estamos batalhando e agora eu acredito que com a maioria, vamos dizer, 99% vacinado, as coisas retornem ao normal porque nós temos que nos acostumar, já estamos avisados pela Federação das Apais que vai mais dois anos essa luta. É um caminho ainda longo a se percorrer. Longo, então nós temos que aproveitar a oportunidade, é máscara, é álcool, são hábitos novos, na verdade, é um novo milênio que está surgindo agora. Exatamente. Neste tempo. Peço licença a você, a gente já volta a falar mais um pouquinho sobre a JAN. A Prefeitura Municipal confirmou que a prova do concurso público 001-2021 para o cargo de agente de combate a endemias acontece no dia 5 de setembro em Jacareí. Ao todo, mais de duas mil pessoas se inscreveram no concurso que será realizado em cinco escolas municipais simultaneamente com a abertura dos portões às oito da manhã e fechamento às nove. Não será permitida a entrada depois desse horário, então fique atento ao horário. Os inscritos devem comparecer ao local da prova munidos de caneta esferográfica azul ou preta, documento original com foto e utilizando máscara. A lista de inscritos com os respectivos locais para a realização das provas você pode conferir em jacarei.sp.gov.br barra concurso. Amanhã acontece a audiência pública aqui na Câmara Municipal e quem nos traz mais informações é o repórter João Lucas Batista que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, João. Quais são as informações, por favor? Bom dia, Larissa. Bom dia a todos. E amanhã a Câmara Municipal de Jacareí em parceria com a Fundação Cultural realiza, a partir das dezoito horas, a audiência pública que trata sobre a política cultural do município. A sessão vai tratar de como funcionam os instrumentos que regem o Plano Municipal de Cultura bem como também sobre o Fundo Municipal de Cultura. Além disso, acontecerá a apresentação do Conselho Municipal de Políticas Culturais com seus conselheiros e conselheiras. A audiência será transmitida pela TV Câmara lembrando a partir das dezoito horas. Larissa? Muito obrigada, João, pelas informações mudando de assunto. Desde 2017 a Prefeitura Municipal realiza o programa Nosso Lar que tem como objetivo levar melhorias aos bairros de forma menos burocrática. Ao longo dos anos, dezenas de bairros já receberam a força-tarefa. Nosso Lugar. Esse é o nome do projeto que tem como objetivo levar melhorias aos bairros de Jacareí de forma eficiente e menos burocrática. Desde 2017, o programa une forças de diversas secretarias para realizar serviços como revitalização de áreas de lazer, recuperação de sinalizações viárias e modernização de iluminação. Por exemplo, você tem algumas secretarias que elas fazem junto um planejamento e, em loco, eles vão para algum bairro onde eles executam vários trabalhos de uma forma imediata. Então, a gente leva aproximadamente três a quatro semanas para executar todos os trabalhos ali e ali de modo que a gente consegue entregar, devolver para a comunidade um trabalho totalmente realizado nesse curto espaço de tempo com as secretarias envolvidas. O orçamento para realizar os trabalhos é proveniente das secretarias e previsto no início de cada ano, não gerando custos extras. Nos quase quatro anos de projeto, dezenas de bairros de Jacareí já receberam melhorias. Alguns exemplos do programa Nosso Lugar podem ser vistos no bairro Jardim, Flórida. Aqui, a Secretaria Municipal de Esportes trocou o alambrado do campo de futebol de areia, pintou as marcações da quadra de vôlei e trocou também as tabelas de basquete. E para acompanhar outras mudanças é preciso dar somente alguns passos e observar como por exemplo a recuperação da sinalização viária que torna o trânsito mais seguro para o pedestre e para o motorista. As demandas são identificadas por meio de solicitações de moradores, indicações de serviços feitas por vereadores e também do trabalho de ouvidoria realizado pelas secretarias. A partir da coleta de dados é traçada uma estratégia para atendimento dos bairros priorizando as necessidades de cada local. Mas a maioria é questão de iluminação a questão do meio ambiente onde você entra com o serviço de manutenção de poda muitas vezes das árvores também a questão da mobilidade que muitas vezes ela entra com a parte de pintura e sinalização então é mais essa parte é lógico natural que de repente você tem um problema de vazamento então sai acionado se você tem um outro tipo de particularidade naquela região aquela secretaria que às vezes ela não está inserida ela passa a atuar ali para atender de forma imediata. Os bairros que ainda não receberam a força-tarefa do programa Nosso Lugar devem entrar em contato com o Atende Bem pelos telefones 3955-9000 ou 156. Programa importante da Prefeitura aqui de Jacareí e a gente volta a nossa conversa com a Delma Tereza que é presidente da JAN. Delma, eu queria que você falasse um pouco quais são os principais recursos que a JAN tem para manter todo esse trabalho que é feito. Bom, nós temos um convênio excelente com a Prefeitura Municipal de Jacareí e Secretaria da Educação temos um convênio também com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo que é bem menor do que o da Prefeitura de Jacareí e esporadicamente vem uma pequenina ajuda duas vezes por ano é pequenina pequenina mesmo do governo federal tá? Essas são as ajudas governamentais que a gente tem mas nós temos muitas frentes de trabalho dentro da equipe de voluntários da JAN que ajudam e bastante a manutenção dos projetos que são todos projetos caros nós temos o Biscoito do Bem que é feito todas as terças-feiras agora a gente tá fazendo umas pizzas enroladas lá umas tortas muito gostosas que a gente vende tudo você pode a partir de terça-feira a partir de meio-dia procurar na Casa Lar que tem ou na JAN então nós temos pessoas que colaboram conosco na comunidade que compram e pessoas que vendem pra nós tá? salões de cabeleireiro lojas pessoas que tem grupos em prédios de apartamento então ela já vai lá voluntária vai lá pra fazer e já começa por hoje vai ter isso vai ter isso vai ter isso e tem pessoas que chegam a vender pra nós é uma quantidade enorme até 250 reais por semana excelente é que essa do prédio essa amiga nossa do prédio vende uma média de 250 é um prédio lá no Jardim Califórnia e é um pessoal bacana que colabora muito então nós temos o bazar ao qual nós solicitamos a doação de roupas em bom estado de uso todos os equipamentos de uma casa tapete colchão panela qualquer coisa os que vão inservíveis nós jogamos fora e os que vão que não servem pra gente vender mas servem pras pessoas usarem nós distribuímos pra obras sociais que trabalham com pessoas de baixíssima renda eles vão lá buscar e levam e ficam felizes com o que levam porque pra vender no bazar a coisa tem que ser usada mas tem que ser com uma condição de beleza de aparência boa né então a gente fica assim muito feliz porque um dia pelo outro a média que nós fazemos com o bazar é de 250 reais um dia vende mais outro dia vende menos então 250 você faz uma conta no final do mês enquanto ajuda o bazar da casa lá então por isso é bacana a gente contar pra pessoa poder doar você tem uma blusinha boa que você não está usando mais você doa você tem um bule que pra você você só usa garrafa térmica e um outro vai usar como decoração você leva lá e a gente vende então tudo a gente vende inclusive livros infantis CDs um monte de coisa CD antigo cheio de gente que vai procurar agora está super na moda a gente vende e louça porcelana todo tipo de objeto que uma pessoa use em casa ou no escritório roupa de cama né às vezes tem um endredom que comprou um bacaninha foi dar uma voltinha e voltou com um endredom novo dá o velhinho pra nós que quando precisa costurar alguma coisa tem quem costure nós temos uma máquina de lavar lá no bazar pra lavar e deixar as roupas em ordem e os preços é desse tamanhinho e é bom que a pessoa pode levar o que ela tem e ainda aproveitar pra adquirir uma nova e pra comprar é tem sempre muita gente que leva e que compra e além disso também nós temos uma grande fonte de renda que graças a federação das APAES nós conseguimos é o Vale Cap uma parceria muito antiga que vocês têm é o Vale Cap ele tem uma parceria no Vale do Paraíba com as APAES e como a Jan ah por que que a Jan não chama APAE porque a Jan tem dois serviços ela tem o jovem aprendiz e a APAE eu tenho que ter a bandeira da APAE na frente então a nossa bandeira APAE é dentro entendeu e nós seguimos todos os regulamentos da federação participamos de todos os cursos é infinitamente bom o que eles nos informam nós temos as notícias de vanguarda do mundo inteiro do trabalho de deficiente através da federação das APAES e o Vale Cap para vocês terem ideia da grandiosidade da ajuda que eles nos dão nós temos oito técnicos pagos pelo Vale Cap um mês para o outro se um mês a gente tem que completar um pouquinho no outro ele supera entendeu então o Vale Cap é uma renda flutuante mas que chega pelo tribunal de contas tá o Vale Cap ele tem que andar certinho com as contas dele no tribunal porque senão ele para ele não funciona o Vale Cap é uma é uma empresa de sorteios honestíssima e a distribuição é feita para as APAES que estão em dia também com seus compromissos o Vale Cap leva a prestação de contas dele para a Federação das APAES a Federação das APAES manda para o tribunal e o tribunal devolve para a federação com as divisões então é um é um sorteio honestíssimo e nos ajuda muito porque nós somos APAES daqui a pouco a gente volta para falar sobre a pizza do elevador sobre outras ações da JAN peço licença a você nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a Câmara Municipal informações sobre vacinação e como foi a homenagem ao educador físico que aconteceu aqui na Casa Legislativa até já a Prefeitura pretende revitalizar o Parque Califórnia de acordo com o projeto os 14.200 metros quadrados do parque contarão com uma academia ao ar livre área de convívio com pergolados espaço para abrigar uma feira de artesanatos e um novo playground a Prefeitura afirma que a Lagoa será o ponto central e contará com um projeto paisagístico haverá a criação de caminhos e trilhas que permitam o acesso a ela espaços de convívio além de conforto para a prática da pesca esportiva onde serão instalados bancos de madeira no entorno a intenção é que o ambiente que existe hoje seja reaproveitado com adequações reformas e restaurações como a quadra atual que será revitalizada pelo projeto haverá a troca da areia implantação de sistema de drenagem fiada de alvenaria para apoiar o novo fechamento e plantio de grama o projeto prevê que o playground seja ampliado para que comporte a instalação de novos brinquedos além da implantação de área de estar com bancos mesas e lixeiras e um espaço para a feira de artesanato também está no planejamento uma academia ao ar livre deve ser instalada onde hoje existe o local para a prática de bocha na área de convívio deve ser implantado pergolados de madeira de reflorestamento o projeto também prevê uma pista de caminhada de mais de 330 metros lineares de calçadas destinadas para isso ela atravessará os diferentes ambientes do local contornando o lago também estão previstas vias acessíveis pois as escadas e calçadas pré-existentes serão adequadas além da implantação de novas rampas gradil e corrimão duplo onde houver necessidade quer saber mais sobre esse projeto de revitalização do Parque Califórnia e fazer a sua contribuição então envie um e-mail para participajacarei arroba jacarei.sp.gov.br e fique atento aos canais de comunicação da Prefeitura 9h32 estamos de volta e a gente começa conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores no momento legislativo primeiro destaque de hoje presidente da Câmara Paulinho dos Condutores do PL enviou indicação ao prefeito Isaia Santana pedindo limpeza e dessarosamento do córrego da avenida José Maria Sobrinho lá no Vila Garcia na região sudeste da cidade próximo destaque o vereador Valmir do Parque Meia Lua do DEM enviou pedido de informação ao prefeito Isaia Santana sobre a existência de área verde da Prefeitura no bairro Jardim das Oliveiras região sul do município e o último destaque de hoje da vereadora Sonia Patas Amizade do PL que enviou pedido de informação também ao prefeito sobre as obras de restauração do monumento Billy lá na Praça Júlio Mesquita que fica no bairro Parque Brasil na região norte da cidade lembrando que mais sobre os trabalhos dos vereadores você pode conferir em jacarei.sp.leg.br a gente volta aqui para a nossa conversa com a Delma para falar um pouco dessas ações que a Jan faz uma delas é a participação na Feira do Bolinho esse ano a Jan não participou queria que você contasse para a gente um motivo Delma, por favor olha, o motivo é bem simples a maioria dos voluntários da Jan são pessoas idosas que vêm para a Jan para fazer bolinho que vão para o bazar e com a pandemia de noite eu não vou de noite eu não saio então ficou inviável a nossa participação mas foi um sucesso mesmo com chuva as entidades venderam em média 5 mil bolinhos nos três dias foi inédito porque o que o que atrai na Feira do Bolinho é convivência chega lá encontra com um encontra com outro bate papo mas mesmo assim o povo entendeu a necessidade e os nossos parabéns a todos que participaram porque a média foi de 5 mil bolinhos por entidade e a ajuda é muito importante para as entidades muito importante 5 mil bolinhos são 10 mil reais se você tira 5 mil de custo ganhou 5 mil em três dias maravilhoso e a Jan faz outras ações uma delas por exemplo é a pizza do elevador que foi uma ação para comprar o elevador e agora vai precisar ser adaptada eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso nós tínhamos o dinheiro para a entrada do nosso caixa dos voluntários 47 mil reais demos de entrada ficou faltando 50 mil que custou 97 o elevador aí nós fizemos a pizza e fomos pagando as prestações com o dinheiro da pizza do bazar e dos biscoitos terminando que bom terminou aí quando foi fazer o poço do elevador sabe como é que chama o negócio marinheiro de primeira viagem nós encontramos uma mina de água imensa debaixo do terreno jacarei tem muita água essa proximidade aqui do rio Paraíba até a escola agrícola tem muita água então nós enfrentamos uma dificuldade imensa ali porque não dava para entrar a máquina pelo portão da frente porque não dava altura não dava para entrar a máquina pelo vão do lado arrebentando o muro porque não dava largura então nós tivemos que buscar outras formas de drenagem e só conseguimos encontrar em Guarulhos uma empresa que trabalha com o sistema dos blocos que aspiram e ficam lá embaixo do terreno e isso aí só essa parte encareceu em quase 40 mil o poço do elevador e o poço do elevador vai ficar da nossa parte dos voluntários da Casa Lá em 67 mil então a gente junta um dinheirinho quando acaba de juntar acabou então agora nós temos que batalhar as ações de venda no bazar de venda das guloseimas que nós fazemos lá as terças-feiras e voltar a pizza que não é a pizza do elevador é a pizza do poço do elevador e o elevador faz parte da Casa Lá né Delma sem esse elevador porque nós temos uma plataforma que vai até o primeiro andar mas sem o elevador eu não consigo o habits do prédio eu preciso do elevador pra ter o habits pra poder porque a obra tá quase pronta falta o mínimo do mínimo é uma quantia irrisória pra acabar aí nós vamos equipar e fazer os convênios com o SUS pra poder fazer a Casa Lá ser a Casa Lá e não o centro de Convivência que nós temos inúmeros inúmeros assistidos que já perderam mãe que já perderam pai e que a única alegria é conviver com os amigos ali então eles o que acontece uma irmã tem que trabalhar o outro irmão a cunhada tem outros problemas e não dá pra cuidar bem todos se empenham mas eles precisam da Casa é a Casa a única esperança de uma vida tranquila e alegre pra eles e além da pizza que agora vai ser a pizza do Poço do Elevador a Jan também tem a rifa do Fusca que é uma rifa concorridíssima fiquei sabendo olha amiga Deus botou a mão em cima da Jan quando nós resolvemos fazer essa rifa do Fusca na verdade nós nos inspiramos na Pai de Aparecida a Pai de Aparecida começou uma rifa do Fusca e a gente como tem notícia das outras apais eu falei epá é nessa que eu vou e comecei a procurar no começar a procurar eu fui procurar Fusca em tudo quanto é lugar você não imagina a quantidade de lugares que eu fui atrás de Fusca e não encontrava nenhum adequado a estimular a compra aí conseguimos através de um amigo do Serginho Day eu não sei se vocês conhecem da família do Bidu o Serginho tem um conhecido que é amigo do tio dele que tinha um Fusca e que queria vender quando eu vi o Fusca falei é esse e ele nos fez uma camaradagem muito grande vendeu por um preço abaixo do valor sabe eu guardo as coisas bem claras o valor desse Fusca seria 20 mil nós pagamos 15 para ele a vista com o dinheiro dos voluntários tá porque daí tem que recuperar fizemos 10 mil números está quase acabando mas ainda tem achamos que chegamos no dia 11 de dezembro com todos os números vendidos e eu espero que o Fusca fique aqui mas se ele não ficar aqui ele pode ir para Miami ele pode ir para Belém do Pará ele pode ir para BH ele pode ir para Salvador ele pode ir para Curitiba porque nós temos rifa do Fusca vendido no Brasil inteiro é um Fusca pessoas daqui que tem amigos de lá ou parentes eles falam compra para mim e me manda então eles tem o número então eu Caraguatatuba então tem uma infinidade de amigos meus que compraram então eu espero que saia para quem for justo né mas se sair para Jacareí acho que nós vamos ficar mais contente e é possível comprar a rifa do Fusca de que forma pelos telefones a rifa do Fusca custa 10 reais então é possível comprar na Casa Lá né 3952 1849 ou ir até a Casa Lá que é a ladeira Rodolfo Siqueira pode ser comprado na JAN na sede da JAN que nós temos uma portaria um talão de venda e pode ser comprado com as pessoas né que vendem que ajudam também dá para procurar a JAN pelo Facebook né dá para procurar pelo Facebook Déma peço licença a você a gente já volta a falar um pouquinho mais sobre a JAN mudando de assunto atendendo a análise análise técnica e buscando aumentar a segurança dos passageiros que utilizam a linha 18 do transporte público que faz o percurso Jardim Paraíso Rio Abaixo em Jacareí o trajeto do coletivo foi invertido no trecho da rua Lígia Cortes Lopes assim o ônibus passa a descer a via evitando o incômodo causado pela subida e que preocupava os usuários para que a rota fosse possível a alteração do itinerário começa na rua João Brito e ao todo são pelo menos quatro pontos de parada no trajeto da alteração que foram reposicionados para a calçada oposta mais informações sobre os horários e os itinerários estão disponíveis no site da JTU que é o www.jtu.com.br em casos de dúvidas também é possível entrar em contato pelo número 0800-701-0502 ou então pelo aplicativo eOV a campanha de vacinação contra a Covid-19 continua aqui em Jacareí quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia bom dia Isa quais são as informações por favor bom dia Lari bom dia a todos que nos acompanham de casa mais um avanço na campanha de vacinação contra a Covid-19 a prefeitura de Jacareí por meio da Secretaria de Saúde irá aplicar hoje a primeira dose da vacina nos jovens de 17 anos de idade sem comorbidade também será aplicado hoje a segunda dose do imunizante AstraZeneca para aqueles que possuem na carteirinha de vacinação a data da primeira dose no dia 7 de junho ou em data anterior a mesma coisa para a Coronavac para quem tomou a primeira dose que tem na carteirinha de vacinação a data do dia 2 de agosto ou em data anterior o atendimento será realizado das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde em todas as unidades municipais de saúde da família com exceção das unidades do Cidade de Salvador e do Jardim das Indústrias que esse horário se estende mais um pouquinho sendo das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite nas unidades básicas de saúde e na UBS Central também o mesmo horário das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite lembrando como sempre no momento da vacinação é necessário apresentar um documento com foto CPF e comprovante de residência para aqueles que vão tomar a segunda dose é fundamental apresentar a carteirinha de vacinação que comprova que foi tomada a primeira dose do imunizante seguindo a orientação do Ministério da Saúde os jovens de 12 de 12 a 17 anos serão vacinados exclusivamente com imunizante Pfizer para receber a vacina esses jovens eles necessitam estar acompanhados de algum responsável ou levar um documento de autorização devidamente preenchido junto com o documento do responsável para ter acesso a esse documento e ter mais informações como o calendário da vacina basta ficar ligado no site da Prefeitura jacarei.sp.gov.br em caso de dúvidas ligue no 156 volto com vocês aí no estúdio Obrigada Isa pelas informações lembrando que se você for se vacinar e puder leve um quilo de alimento não perecível e contribua para a campanha Vacina contra a Fome que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade social A Câmara Municipal de Jacarei realizou a sessão solene Educador Físico Destaque do Ano A homenagem acontece anualmente e tem como objetivo valorizar os profissionais que incentivam o esporte por meio da educação Por trás de grandes atletas estão os professores que despertam a paixão pelo esporte em crianças e adultos A Câmara Municipal homenageou esses profissionais na sessão solene Educador Físico Destaque do Ano O evento apresentou oito homenageados indicados por meio de instituições particulares rede pública e entidades beneficentes do esporte Tomás Matheus tem 26 anos e é professor na escola SESI apesar de jovem já tem história para contar sobre os impactos que a educação e o esporte tem trazido aos alunos A escola é um direito de todos então é obrigatório o acesso de todas as pessoas à escola e é na escola que a gente tem os primeiros contatos com o esporte o esporte escolar então acho que é da escola que a gente consegue iniciar os trabalhos reconhecimento da área eu acho que o mais importante é o reconhecimento da área e não o reconhecimento pessoal até porque não faço nada sozinho é impossível e fico muito feliz de ver a diversidade de profissionais em relação à área de atuação da educação física sendo homenageados hoje A homenagem acontece anualmente com base no decreto legislativo realizado em 2017 pela ex-vereadora Lucimar Ponciano O projeto tem como objetivo reconhecer educadores da educação física que atuam em diversas áreas como artes marciais dança e esporte competitivo E a gente tem uma necessidade até de viver mais aproveitar mais da nossa vida de cuidar do nosso corpo da nossa mente descobrir potencialidades e através do trabalho do profissional educador físico que a gente consegue tudo isso e é um trabalho que fica muito anonimato Então essa homenagem de as próprias instituições indicarem o profissional que está lá atuante é muito importante Para o secretário de esportes homenagear educadores físicos vai para além de reconhecer a importância das atividades esportivas A presença do educador físico a proximidade as questões afetivas emocionais elas são também extremamente importantes além daquelas da melhoria da qualidade de vida A qualidade de vida a postura o comprometimento e todo esse envolvimento a responsabilidade de uma pessoa na prática de esportes é extremamente importante para que ele consiga o sucesso Parabéns a todos que foram homenageados aqui na Casa Legislativa A gente volta aqui para a nossa conversa com a Delma Delma A Jan tem um projeto muito bacana que é o Viajores do Bem Ficou parado por conta da pandemia mas você já me contou que vai retomar queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto por favor Ô Larissa eu vou falar e você vai gostar vai querer entrar no Viajores do Bem muita gente confunde fala viajadores e viajantes não Viajores é um termo bíblico que Jesus fazia o comentário dele chamava os apóstolos vamos fazer uma viagem vocês são os viajores do bem e eu gosto muito de ler o Evangelho que eu acho que é o livro melhor do mundo eu falei por que não então a nossa viagem vai chamar Viajores do Bem e há mais de 20 anos nós temos esse projeto e esse projeto é um projeto muito interessante porque é um grupo de pessoas que viaja junto a gente dá um respaldo para a pessoa de atenção de carinho então as pessoas se encontram o gostoso na hora do almoço está todo mundo junto à noite está todo mundo junto mulherada dança sozinha vamos ver se já voltou a música presencial nos hotéis então agora dia 10 de setembro ainda estão faltando seis pessoas se você quiser ir no Viajores do Bem Larissa uma delícia olha para você ver o preço 890 reais um hotel delicioso com uma comida assim caseirinha fogão de lenha cinco refeições um hotel com uma cama de fio 400 os lençóis que delícia hotel da Vinte em Serra Negra nós vamos depois em outubro nós vamos agora dia 10 de setembro para Serra Negra que já estava marcada há dois anos isso aí depois em outubro dia 15 de outubro nós vamos para o hotel mais tradicional de Minas o Palace Hotel de Poço de Caldas é um hotel que o Getúlio Vargas fez quando ele era presidente da república para se hospedar lá porque ele gostava de muita coisa ele gostava de cassino então ele fez um cassino atrás do hotel e ele precisava das termas porque ele tinha um reumatismo danado fez as termas na frente e o hotel no meio é um hotel com 400 apartamentos com uma piscina térmica em cima de um vulcão tá com spa também esse hotel é com quatro refeições inclusas o valor de Poço de Caldas vai ser mil reais tá e em dezembro já está lotado nós temos gramado com saída no dia quatro e retorno no dia oito então tem viagem para todo mundo que quiser aproveitar e as pessoas e as facilidades de pagamento que a gente facilita porque a gente usa o nosso dinheiro de caixa para bancar para facilitar o viajor e é uma delícia essa de Serra Negra de Poço de Caldas a gente faz todo ano porque a gente já tem uma clientela que adora ir nesses lugares porque você está em Serra Negra você vai até Monte Sião você passa em Pedreira na ida então é bem gostoso e o hotel é uma delícia sabe a gente está em casa quando a gente fica lá faz 20 anos que a gente vai todo ano e Poços também e eu comecei Poços porque eu comecei em congressos lá e no ir em congressos eu acabei achando que foi onde eu me inspirei tá eu estava num congresso e falei por que não vamos fazer um e o congresso era religioso estudava o evangelho e viajou e viajou e viajou e pronto veio e começou e ajuda muito e se as pessoas assim como eu se ficaram interessadas não só no viajores mas quiserem ajudar a Jan quais são os caminhos Delma? os caminhos é fácil fácil é só ir até a casa lá tá levar alguma coisa para ajudar se propor a trabalhar na nossa oficina de guloseimas que é as terças-feiras na casa lá ou nos telefonar dizendo olha eu estou à disposição para trabalhar só que o voluntário ele tem que ter um compromisso sim é voluntário com compromisso quem faz doces e salgados vai as terças-feiras quem vai para o bazar vai segunda terça quarta quinta e sexta se quiser se não quiser escolhe um dia para ir mas tem que cumprir o compromisso porque a gente depende de mão de obra voluntária Delma muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia as portas estão sempre abertas para você muito obrigada por ter participado a Jan agradece a Casa Lara agradece e eu pessoalmente agradeço muito porque a divulgação de vocês vai de encontro a tantas pessoas que nos ajudam tantas empresas e que podem nesse momento fortalecer os vínculos com a gente através de outras iniciativas muito obrigada Delma obrigada a você a gente fica por aqui ao meio dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia e lembrando pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais se cuide e até mais do Bom Dia Obrigado.